E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Então galera, hoje vou estar fazendo um vídeo aí Eu to meio apavorado, porque hoje eu to perdido aqui na área rural Eu to indo lá na casa da minha amiga, em Medianeira Eu tenho um outro vídeo mostrando De eu indo na casa dela também E hoje eu vou visitar ela de novo E daí eu peguei uma estrada aqui Peguei uma estrada errado Fui muito pra lá, uns 10 quilômetros daqui Aqui eu já to no município de São Miguel do Iguaçu E esse aqui é o Parque Nacional Gigante, gigante, esse mato aqui Vai lá nas cataratas, é longe Muito grande E aqui eu to agora na fazenda Essa plantação aqui Ali ta a placa da fazenda Propriedade privada Proibida passagem É propriedade particular E eu vou ter que ir pra lá Que eu quero sair na BR-277 E vou filmando aí Beleza? E vou filmando aí Um pouco do trajeto aí Pode ver Que essa estrada nem tem circulação de carro Essa estrada não só nem tá se fazendo Perdi a estrada É uma estrada A estrada ali, né? É uma estrada rural De pública, né? Isso aqui é muito padre Eu vejo aqui Uma parte que passa dentro do mato Uma bandeira do mato Que serve um mato mesmo Não tem rastro, não tem rastro, não tem rastro nenhum A turismo, já do tempo, estava bem quente a tarde da turismo E a choveu aqui, não existia aqui, não se eu não tenho O que ele queria fazer, essas casas aqui O que eu ia achar essa camada? 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 A camada é bastante certo Descortar caminho, não me dei mal Não me dei mal É... É mudar o caminho da estrada É mudar o caminho, mas... Não cabia é dando, não sei Tinha um motoqueiro ali no lado do mal Que eu não consigo ele Acabava essa estrada Estrada é a estrada que era o que ele tinha O que ele tinha visto dessa estrada E aí, olha só que daí era um vento de troncaus, né? Só que eu andei muito na calma E aí, o final dela, na calma, vai se malar, você sentiu um pano aqui Aqui, aqui, é esse aqui Vamos lá, 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 lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem lá no frente Tem clima extremamente Tem que ter uma boa circulação Vale, porque esse lado tem que olhar As calhas e o sol Tô perdido aqui, porque Tem um machão saindo Eu tô lá lá atrás Uma localidade chamada Barro Branco, Santa Teresinha Tá em tudo, e eu conheço bem Eu conheço bem Mas é, também, ó Nós já, ó E aí Opa 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vai virar um episódio É a estrada que dá no choque Isso é outra estrada Tem até outra, né, também Acho que é essa aqui Essa aqui Sabe que é 27, 27 Se encontrar alguém, vou perguntar, né E aí O que é isso? Não sei se essa sai da chapa Com ele Lá vem com ele Não sei Tá vendo? Não é muito topo Se não está andando em cima Acho que é essa mesmo Lá do meu chaco Ele iria direto Terminando Vou me arriscar Vou me arriscar Aqui é o cascário Eu acho que é mais tranquilo Tem que ter aderência Fechou o batido Tá passando pedra Pedra Ô amigo, boa tarde Aqui sai na BR? Sai Você não pega em lugar nenhum Aí você subir aqui Você pega essa reta Vai direto Você vai passar Guanabara Comunidade Guanabara E você cruza direto Aí quando chegar Até empedrada Aí você volta um pouco assim A rua vai fazer assim Mas depois agora barra Ela vem assim Daí volta de novo Assim Você segue empedrada Se você ir na igreja Você vai para o São Miguel? Medianeira Medianeira Aí mesmo Aí mesmo Ah Já sai direto Não tem Quais quilômetros da BR? Quais quilômetros da BR? Aqui 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 vai dar Um carro Um carro para o barco Sete Beleza Eu vou ir Obrigado Tanto Vem Cora Boa viagem Tava bem De informação E O senhor Liu O banho Cortando uns capim Ali Fazendo serviço E Consegui minha viagem Com o carro Com a sete Eu falei Aquela quantidade Antes Que eu não sei Eu não conheço Mas Seguindo Aí Seguindo Perfeitura E Rural 5A6 270 Essa comunidade Chamada Guanabara Essa comunidade É Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço A estrada Aqui Eu não cuidava Eu conheço Eu não vou dando Esse Mas é um nome Eu conheço Então Vamos seguir Vamos seguir Na viagem E Vou encerrar Esse vídeo Vamos chegar Na meia 2.7 O objetivo Hoje Não é Mostrar A cidade De verdadeira O objetivo Mostrar Deve estar saindo Aqui Porque estava perdido O objetivo Deu vídeo Hoje É isso É isso É isso É isso Digito Dito Deu Corso É isso É isso aí Galera Ó galera Já tô Mais Mais perto Da meia 2.7 Então pode Ó Olha O risult Vou olhar no horizonte, a estrada aqui some para lá, some o papel, ainda estou um pouquinho longe da meu destino, a estrada some no horizonte, porque aqui é um chão partido, tem uns cascados aqui já tem muita situação de um carro, muitos fazemos grande, o senhor falou para ele seguir reto, ele seguir reto, 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 conseguindo, olha, tem que ter erro, a estrada aqui, olha, sobe mesmo, então galera, olha, estou perto da meta, setecentos, olha, estou vendo lá, a labia, eu acho que já me achei, não estou mais perdido agora, já me achei, aqui, olha, galera, está passando, está passando, olha, galera, estão aqui, chegando a B267, churches, international st. Está bem fechinha, pelo senhor, de informação, ó, galera, então, ó, cheguei na B277, Ó, aqui ó É a placa que entra pra lá Onde eu tava Dando desfoque aí São Miguel do Gaçou Aqui é a média 377 Acabei de chegar aqui E perdi pra lá Da onde eu tava aqui Acho que uns 20km 17km Na beira do Parque Nacional Na estrada velha de Guarapuava Chama aquela estrada lá Lembrando que o Parque Nacional É o que as cataratas Do Iguaçu tá dentro Pra quem não conhece A região aqui, né Então As cataratas do Iguaçu Tá dentro do Parque Nacional E aqui Acabei de chegar na BR-277 Então galera Vou Vou pedir aí Pra quem não é inscrito Se inscrever no meu canal Deixa o like Ativa o sino Notificações Pra quando eu fazer um novo vídeo Chega a notificação Do meu aparelho E compartilha muito aí É É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje aí Que eu fiz aí Que eu me perdi Na área rural Beleza Muito obrigado Por ter assistido Víde aí Valeu